Fala, pessoal! Nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês quanto que o seu time ganhou de renda líquida no Paulistão 2023. Dá uma olhada. Em 16º lugar, aparece o Guarani. O Guarani fez 5 partidas em casa e a renda líquida até agora foi de R$ 47.347,01. Em 15º lugar, em penúltimo, o São Bento. O São Bento arrecadou até agora R$ 110.297,33, mas fez só 4 partidas em casa. Em 14º lugar, o Água Santa, com R$ 309.235,52. O Água Santa também tem 5 partidas, assim como o Red Bull, 13º, que arrecadou R$ 365.431,40. Em 12º lugar, o Santo André, que até agora, em 5 partidas, conseguiu a renda líquida de R$ 493.226,67. Em 11º lugar, a Inter de Limeira, que em 4 partidas como mandante, conseguiu a renda líquida de R$ 514.638,01. Em 10º lugar, o Ituano, que em 4 partidas como mandante, teve a renda líquida de R$ 526.435,07. Em 9º lugar, a Ferroviária, com R$ 574.905,21 em 4 jogos como mandante. Em 8º lugar, uma das maiores surpresas desse Campeonato Paulista, o São Bernardo, que conseguiu R$ 676.960,12, isso em 4 partidas como mandante. O Santos aparece em 7º lugar apenas, está atrás de Mirassol, Botafogo de Ribeirão, Portuguesa e do Trio de Ferro. O Santos conseguiu uma renda líquida até agora no Paulistão de R$ 714.538,24, também em 4 partidas como mandante. Em 6º lugar, aparece o Mirassol, com R$ 728.126,43 de renda líquida. O Mirassol fez 5 partidas como mandante, o mesmo que o Botafogo, 5º lugar. Mas o Botafogo conseguiu R$ 1.274.057,82. A seguir, aparece a Portuguesa. A Portuguesa conseguiu uma renda líquida de R$ 2.468.447,92, isso em 5 partidas como mandante. Mas aqui a gente precisa fazer um parênteses, porque a Portuguesa vendeu o mando de campo contra o Corinthians e foi para Brasília, lá no Mané Garrincha. Então essa renda toda não foi para a Portuguesa. Claro que aqui são os números somados das 5 partidas, mas a maior parte desse número veio lá do jogo de Brasília, que foi um jogo vendido pela Portuguesa para uma empresa que levou o jogo para lá. Então não dá para levar em consideração esse número como a Portuguesa já arrecadou R$ 2.400. Pode até ter ganhado mais do que isso. A gente não tem o número, a Portuguesa não divulgou o número do valor que foi vendido a partida, então a gente ainda não tem esse número para passar para vocês. Mas agora a gente vai para o pódio, vai para o Top 3. E no pódio, claro, o Trio de Ferro. A surpresa aqui é que o Palmeiras está em terceiro lugar. O Palmeiras é um dos times que mais arrecada no futebol brasileiro dos últimos anos. Acontece que, além de mandar um jogo no Morumbi, o Palmeiras tem um jogo a menos que o São Paulo como mandante, mas tem o mesmo número de jogos que o Corinthians como mandante. Então vamos lá. Em terceiro lugar, o Palmeiras, de renda líquida até agora no Paulistão, conseguiu R$ 5.020.643,07, isso em quatro partidas. Em segundo lugar, o São Paulo, que conseguiu R$ 5.397.771,36, isso em cinco partidas. Com isso, o São Paulo, que é o time que mais levou o público pagante até agora no Paulistão, quase R$ 200.000,00, até agora foram R$ 190.000,00 pagantes pelo Fricolor. Em primeiro lugar, o Corinthians, o Corinthians que arrecadou até agora só de renda líquida, foram R$ 6.099.876,48, isso em quatro partidas como mandante. Joga ainda nesse fim de semana contra o Mirassol e esse número só deve subir. Se a gente for falar de renda bruta, sem os descontos, o Corinthians é o primeiro time a se aproximar dos R$ 10.000,00. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo para ver o que vocês acharam. Dá o joinha para a gente, ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente trazer mais conteúdo desse tipo aqui para vocês. Valeu e até a próxima!